Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Neste Salmo, Salomão parece dizer aos pais, Não façam o que eu fiz, eu trabalhei muito, construí muito, preocupei-me com muitas coisas, mas tudo à toa. Trabalhei muito em vão, preocupei-me em vão e por coisas que não valeram a pena. Construí coisas erradas. Depois de fazer essa confissão, Salomão começa a falar sobre filhos. Quando lemos esse Salmo pela primeira vez, podemos pensar que Salomão mudou de assunto quando disse, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Você pode perguntar, por que Ele está falando de filhos agora? Eu não acho que Salomão tenha mudado de assunto, não. Acho que Salomão está alertando os pais, dizendo, Ouçam, eu construí coisas erradas. A coisa mais importante que podemos construir é a vida de nossos filhos. Pode ser que você, como pai ou mãe, esteja tão distraído com outras coisas, que está construindo, por exemplo, e pelas quais tem trabalhado e se preocupado, que acabe negligenciando a construção da vida de seus filhos. Em Eclesiastes, Salomão declara, Ele provavelmente estava se referindo a seu filho, que gastaria todo o seu dinheiro. Talvez Salomão quisesse ter gastado mais tempo na construção da vida de seu filho. Salomão era muito sábio. Ele foi o homem mais sábio do mundo. Apesar disso, talvez tenha sido o maior fracasso que já existiu. Salomão era sábio. Ele disse, Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. A força e a direção de uma flecha dependem do seu arco. O mesmo vale para seus filhos. A força e a direção de seus filhos na vida dependem do arco que as lança no mundo. Esse arco é o seu casamento e o seu lar. Os pais estão para os filhos, assim como os arcos estão para as flechas. Que tipo de arco está lançando seus filhos para a vida, hein? Suponhamos que você fosse o inimigo e conhecesse o princípio de que os pais estão para os filhos, assim como o arco para as flechas. O que é que você faria? Se você quisesse prejudicar a estratégia de Deus para impactar o mundo, descrito no Salmo 128, que fala do homem abençoado, da mulher, dos filhos e da unidade familiar que impactam a igreja, a cidade e o mundo, você provavelmente, se fosse o inimigo, iria quebrar a corda desse arco. É isso o que o diabo está fazendo hoje, quebrando tantas famílias e derrubando valores familiares. Você pode desejar de todo o seu coração que seus filhos nasçam de novo. Pode orar por eles dia e noite, mas você não pode fazer com que eles nasçam de novo. Só Deus pode dar nova vida ao coração dos seus filhos. Você não consegue fazer ninguém nascer de novo, nem plantar fé no coração de ninguém, porque isso é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. É isso que Salomão quer dizer quando afirma, se não for o Senhor o construtor, será inútil trabalhar na construção. Foi isso que eu quis dizer quando compartilhei com vocês os ensinos de Moisés. Eu não sou, mas ele é e está comigo. Eu não posso, mas ele pode e está comigo. Eu não quero, mas ele quer e está comigo. Eu não fiz, mas ele fez porque estava comigo. No meio da sua aflição, com toda a sua experiência e com seus fracassos, Salomão aprendeu esses princípios de Moisés e saiu dessa situação dando mais valor aos filhos. Ele disse, Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Será que é assim que você se sente em relação aos seus filhos? Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog. E aí E aí E aí E aí E aí